Olá, eu sou a Marilda Toledo do Ateliê Mariarte e hoje eu vou te ensinar a pintar copos de leite no emborrachado preto. Vamos lá? Bom, está aqui, já risquei todo o emborrachado com a própria tinta. Agora, vamos à pintura. Bom, primeiro eu vou fazer um fundo aqui com verde oliva e um pouco de branco para fazer os arabescos, que é um detalhe que eu gosto muito de fazer. Para depois colocar umas florzinhas. Aproveitando, estou colocando um azul petróleo também, que eu vou usar para fazer o fundo do copo de leite, tá bom? Bom, primeiro eu começo aqui do caule, o verde oliva, estou usando um pincel 16 de cabo amarelo, chanfrado. Na verdade, os dois lados aqui e no emborrachado é melhor esse pincel mais áspero. Aí eu trabalho o verde oliva e já venho acrescentando o branco. Aqui na parte do fundo, perto do caule. Quanto mais próximo do caule, um pouquinho mais de verde. Eu vou acrescentando o branco e chegando em cima. Aqui também eu coloco um pouquinho do verde oliva, porque tem uma dobrinha do copo de leite que vem para cima aqui desse cálice. E aí eu coloco já um pouquinho do azul petróleo também. Só para fazer a sombra. Então, eu venho com o branco e vou fundindo uma cor na outra aqui, ó. Lembrando que depois de seco, eu venho dando um pouquinho mais de claridade. Mas tem que esperar quando está seco. Esse emborrachado não é totalmente preto. Ele está mais para chumbo que preto. Mas se fosse o preto, eu faria a mesma coisa. Bom, aqui bem no centro, no fundinho aqui, eu estou usando o azul petróleo com um pouquinho do preto. Então, faço toda a sombra aqui em volta do pestilo. E deixo o pestilo para depois. E daí eu venho acrescentando o branco. Misturo bem, depois vou indo para a ponta da flor. Daí eu venho trazendo aqui para o lado, olha, como se fosse uma dobra aqui. O copo de leite é como se fosse um cone, então ele enrola. Se você abrir ele, ele é uma folha só que fica enrolado. Como se fosse uma pétala em forma de cone. Ele enrola. Então, a gente tenta passar isso aqui na flor. Escureço aqui, né? Que está embaixo. E já venho com o branco de novo. De encontro aqui, ó. Para não ficar uma divisão. Aqui tem que ficar bem misturadinho. Vou continuando, colocando o branco até terminar tudo. Daí eu pego mais um pouquinho de azul, olha. E o preto e venho fazendo uma sombra aqui, ó. Né? Do finalzinho aqui da flor. Tá? Só para não ficar aquele branco parado. Vamos usar o pistilho. Eu coloco amarelo-limão aqui no início do pistilho. Tipo um batidinho assim, ó. Porque o pistilho é cheio de buraquinho. Ele tem uma textura. Então, aqui a gente tenta pôr a textura através desse batidinho aqui. Agora, eu estou usando o amarelo-cádmer. E vou com ele até o final aqui, ó. Ele está entrando aqui. Então, ele tem que ficar um pouquinho mais escuro. E eu coloco verde-oliva. E um pouquinho de preto para fazer essa sombra. E mais aqui, eu coloco o branco para dar uma iluminada. Com batidinho também. Para acabamento, eu faço as margaridinhas. E aí, ó. O pincel vai apertando para o lado de fora. E aí, eu vou colocando várias, uma pertinho da outra. Eu amo essa florzinha aqui. Aí, eu venho com o amarelo-cádmer. Faço aqui, ó. O miolinho. E já eu venho mostrar toda a pintura pronta. Olha como ficou o jogo de tapete pronto. Emborrachado. Chumbo com copos de leite. E também fiz este daqui, que só está pintado. Ainda falta passar o pico. Este vai para Brasília. E este vai para Mato Grosso. Mas, se você quiser fazer uma encomenda, vai lá no Elo 7. E veja a minha loja, Ateliê Maria Arte. Que tem muitas outras coisas lindas e outros jogos de tapete. Beijinho. Tchau. E aí E aí